F3 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 F4 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 O cabelo é bonito, eu não estou tirando o sal, o cabelo é bonito, como é que se chamava esse cabelo, Black Power? Black Power, Black Power, isso é o original É, mas o cabelo é bonito, eu estou te achando bonito Realmente tem que ser um cabelo bom, ao contrário do que as pessoas pensam que é um cabelo ruim Não, cabelo bom, senão fica assim Eu fico agradecido Muito bem, você já é profissional? Já, eu trabalho há 14 anos com beatbox e eu vou fazer uma performance aqui com violão, beatbox e o break Vamos ver o seu talento Eu sou o B-Boy Vai lá, vai lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver o seu talento, vai lá E a scratch mp3 Ok 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 Eu apresento a sua boxe. Que não deu nem pra entender de vez em quando, mas foi muito bom, fiquei surpresa. Se pegassem os sons aqui, eu gritando, ah, vibrando com você, parabéns, mil. Muito bem, Pedro Manso. Boa noite, Ratinho, boa noite a todos vocês que estão assistindo a Eu Dez ou Mil. Se eu não viesse para passar no som, o som ficaria muito ruim. Ô, Diego, eu me lembrei do Diego, na época que eu fui, porque eu lancei o Roberto Carlos aqui no Brasil. Eu lancei o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, e nós nos tínhamos na nossa banda. E nesse período eu fui para os Estados Unidos, lá eu aprendi tudo de errado, tudo de errado que vocês imaginarem eu aprendi. Então eu deixei meu cabelo crescer, então eu estou lembrando do Diego aí. E sabe por que eu deixei meu cabelo crescer? Porque naquela época eu não tinha dinheiro para... Eu não tinha dinheiro para comprar um travesseiro, viu? E o Diego chegou aqui e arrebentou, viu? Muito bem, graças a pedir ele. Diego, você é muito bom, cara, mil. Foi só bem, a mão do Sacobani. Muito bom, melhor coisa do programa de hoje, hein, mil. Muito bem, valeu. Muito bom, obrigado. Diego, um abraço, pode para você, é bem acerto. Pode? Fica à vontade, fica à vontade. Tchau, tchau.